em algum lugar fala aí pessoal do youtube, beleza? metralha gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de overwatch onde vamos dar continuidade na nossa série jogando de overwatch cara, vamos de overwatch! e hoje galera nós vamos atacar, estou aqui com o cowboy vamos na jogatina até o final temos que atacar cara, temos que atacar, que isso cara? galera, é o seguinte, estou precisando da galeria boa pra eu estar jogando overwatch opa, aí sim cadê? olha só, cara, eu nunca tinha jogado com o cowboy mas espero aí que eu consiga fazer alguma coisa vamos lá, ó filho, só tirinho ah não velho, você é louco, sai, 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 sai oi? eu sou louco velho, quase matou eu ah, velho galera, vamos dar uma olhada aqui no seguinte deixa eu ver aqui vamos ver um pouco mais de informação sobre o personagem vamos lá, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, aqui galera olha lá galera, o pacificador, né? é um revólver, né? preciso, poderoso, dispara erraticamente e as balas restantes tá, beleza controle seus inimigos, pressionando isso pra marcar e depois Y ou RT para disparar então quer dizer, se eu segurar o Y, ele vai controlar o inimigo e depois o coisa rola na direção em que você está indo e recarregue clarão, atordou o inimigo na sua frente então já sabemos um pouco sobre ele MC Cree é isso aí? MC Cree, sei lá galera vamos lá galera, então vamos dar continuidade aqui vamos atacar ponto C ponto alfa a gente já pegou, galera? é isso? ponto alfa a gente já pegou, velho ou não? não, ainda estamos no ponto C galera aqui, ó isso, cara vai, levanta ah lá, cara folgado, velho como é que ele fez isso, velho? vou ver a câmera de morte ah lá, ele conseguiu desmaiar meio mundo, cara ele desmaiou geral mesmo, velho eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem isso daí é o poder dele, cara ele desmai, vai que vamos Gui, atordou seus inimigos cara, como que eu vou atordoar? eu fui atordoado o cara mais atordoado do jogo vamos lá vamos tentar fazer alguma coisa, cara oh, 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 oh ae já deu cura ali galera, a gente vai estar trazendo aqui que nem eu disse pra você ae tio, vem cá ela morreu? cara, a gente não está conseguindo chegar muito perto caramba que isso, cara quase acabou com o meu life olha lá, velho olha esse cara aqui com como é que chama? aquele dragãozinho do cramunhão é o dragãozinho, velho esse dragão, cara da seguinte forma ele acaba com o tiro que está pela frente eu já joguei com esse camarada aí, cara e onde o dragão vem o objetivo falhou lógico que falhou, cara olha lá só os tiros, cara agora, galera é complicado o que que nós falamos? rodada 1 concluída 1 a 0 1 a 0 vamos ver vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa cara, eu vou trocar de personagem, cara eu vou trocar, eu não gostei muito desse cara, não eu gostei dessa mulherzinha, cara será que já pegaram? ah, pegaram, cara então vamos de sombra o que que vocês acham? sombra ou esse robô? ah, esse robôzinho aqui é show esse robôzinho aqui é pica, velho ele faz isso aqui, ó ele vira uma sentry, cara ó uma sentry boladona, velho isso daqui, cara isso que eu achei incrível, cara que cheio isso vamos lá agora a gente vai atacar ainda, cara estamos de attackers vamos lá olha só que louco, cara e galera o que que eu queria falar pra vocês vamos ver o que a gente consegue fazer aí no canal vocês estão vendo que o canal agora tem uma programação, cara opa, aí, aí vamos virar sempre nossa, velho só uma borda esse bicho aí desse cara é muito violento, velho esse cara não tá conseguindo matar eu virei uma sentry não me deu nem nega, cara esse escudinho dele aí tá enchendo o saco vamos lá ponto B, velho olha lá vamos perder de novo o ponto B vai, pega o ponto B, galera vamos lá, galera ah, perdemos de novo o ponto B perdemos de novo cara, matei um e morri pro outro matei um e morri pro outro, cara não deu nem nega essa sentry gun aqui também é uma apelação, né, meu velho essa sentry gun aqui também é uma apelação, né mas vamos lá vamos tentar fazer alguma coisa, cara deixa eu ver aqui mano, nem o poder eu consegui liberar ainda vamos ver aqui vou subir aqui em cima, cara vou dar uma de apelão vamos lá, vamos lá vamos lá, aparece aí vai, sentry vai, tio cadê caramba, velho capturamos 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 o B, cara conseguimos um progresso caramba, velho eu tô aqui tô aqui só na apelação, velho tô aqui só na apelação pegou, pega o life pega o life pega o life pega o life ae, velho tamo eliminando tamo eliminando cadê o life cadê o life cadê o life vamos lá vamos de canhão vamos de canhão vamos de canhão vamos lá vai, mais um tiro cadê, velho ah, não, velho volta, volta ah, não deu tempo, velho não deu tempo ai, caramba, velho não deu tempo o cara veio e destruiu vamos ver se a gente matou cara, matamos 5 e morremos 6, velho quer dizer, a situação tá voltando, cara esse robozinho aqui é show, velho perdemos a brava de novo perdemos estão regredindo como é que é que coisa feia ah, mano não tá conseguindo manter o ponto bravo, cara ah lá, velho ajuda o tio metralha, cara esse cara não ajuda, meu irmão mas vamos lá vamos tentar fazer alguma coisa tá difícil tá difícil tá quase impossível quase impossível a galera já começou a pegar o ponto isso é importante vamos roubar a bandeira vamos roubar a bandeira vamos roubar a bandeira deixa eu pegar aqui o life, life, life não o cara ficou com o life bem no talo, hein, velho o cara ficou com o life bem no talo perdemos, velho não deu nem nega galera, vocês sabem que o tio metralha ainda tá prendendo então a gente precisa de que vocês venham nos ajudar, cara dá um apoio aí pra gente dando aquele apoio tamo junto, é nóis metralha game é com mais um vídeo pra vocês